Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Vou fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Mostrando como fazer vendas pelo Pix na máquina da Infinity Pay, tá? Vou mostrar um pouco do processo, tá? Lembrando que, gente, esse Pix ele não tem taxa sobre a máquina, tá? Cai no mesmo dia. Eu vou mostrar aí passo a passo pra vocês e vou mostrar também o comprovante e ir lá diretamente de dentro do banco, tá? Eu achei maravilhoso, achei rápido e simples, tá? Pra quem quiser vender no Pix aí com o QR Code. Gente, foi muito rápido, tá? E sem taxa é melhor ainda, né? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Gente, minha máquina está atualizada, tá? Então eu vim mostrar pra vocês como fazer vendas no Pix. Você vai clicar no seu menu, tá? Se a sua máquina não estiver atualizada, clique em atualizar. Buscando atualizações, processando. Ó, já tinha uma atualização pendente. Tá? Vamos aguardar rapidinho. Atualizar. Aí, clicamos novamente no mesmo local pra ver se não tem mais nenhum pacote, certo? Vender. Vamos colocar um real. Ok. Aí, aqui, tem a opção Pix, tá? Mas, primeiramente, vocês têm que fazer a ativação dentro do aplicativo, tá? Quando vocês clicarem no Pix, vai aparecer uma imagem pra você entrar no aplicativo e atualizar por lá. Aí, depois que você atualizar, você já vai conseguir fazer a venda via Pix, tá? Aqui pela máquina. Ó, é bem simples. A pessoa vai apontar a câmera, né, do banco aqui no QR Code. E, logo em seguida desse processo, já vai aparecer autorizado, tá? A mesma coisa que tiver vendido pelo cartão. Quando você coloca a senha, já passa transação autorizada, fica aquela tela verde. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu tô gravando com o celular, tá? Mas, é basicamente isso. E, gente, cai no mesmo dia, tá? E não tem taxa. Então, esse procedimento é bem legal, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar mostrar pra vocês lá no meu banco, tá? Eu fiz uma venda ontem e caiu ontem mesmo. Eu vendi um real no Pix e caiu lá um real certinho. No mesmo dia que eu vendi no Pix, tá? Ontem eu fiz uma transação teste. E, pra mim, poder gravar pra vocês também. Ó, aqui tá o comprovante, tá? Essa é a via do estabelecimento, ó. 4 do 4, tá? Pix, um real. Agora eu vou mostrar lá pra vocês no aplicativo do meu banco, tá? Pra vocês verem quem cai no mesmo dia assim, tá bom? E não tem taxa. Gente, aí quando vocês passam o Pix na máquina, tá? O saldo fica aqui dentro do aplicativo. Vocês vão ter que fazer o quê? Clicar aqui no seu saldo. Enviar o Pix. Ou você pode ficar com esse valor aqui, tá? Que ele também pode se tornar uma moeda digital da própria Infinity Pay. Tá? Mas pra quem não entende, é melhor transferir o dinheiro lá pra sua conta. Então, eu vou transferir o dinheiro lá pra minha conta agora, ó. Enviar. Enviar Pix. Ó, vou colocar meu CNPJ, que é minha chave. Tá? Continuar. Vou mandar um real, que é o valor que eu tenho disponível. Ó, apareceu tudo certinho aqui os dados do meu banco. Transferir. Enviando. Ó, comprovante. Né? Vamos enviar o comprovante, ó. Transação Pix recebida. Nem preciso do comprovante. Então, eu já recebi o valor, né? Que tava lá no meu aplicativo, né? Que eu vendi na máquina. Já caiu lá direto. E aí, é só vocês transferirem depois para o banco de vocês, tá? Ó, saldo zero. Tudo certinho, gente. Amei essa modalidade aí da máquina. E aí, pessoal? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? É um procedimento bem simples. E mais, às vezes, a gente fica com um pouco de dificuldade, né? Às vezes, a pessoa não entende muito e precisa de uma ajuda. Então, esse vídeo foi pra você, tá bom? Então, muito obrigada. E até o próximo vídeo, gente. Se vocês gostaram, já deixa o joinha. E qualquer dúvida, é só mandar aí embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo grande.